Música Salve galera, Douglas Valentinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje venho trazer aqui para vocês a grande abertura de tiques Aí da feira, de cupom da feira, troque por recompensas com o Miguel na feira Beleza galera, vou mostrar para vocês as possíveis recompensas que você pode estar conseguindo aqui neste local E uma dica extraordinária para você galera, não abra esses bilhetes aí no início Aqui eu estou na terceira fase da feira, beleza? Então para você poder estar abrindo esses bilhetes aí galera Mano, vai até o último dia, vai até o último dia aí Vai juntando, vai evoluindo o máximo que você puder Aí sim, se você quiser estar abrindo os tiques aí quando estiver no finalzinho aí né galera Aí você abre, porque quanto maior a sua reputação ali, o seu nível na feira Você tem um esqueminha lá que aumenta o nível da feira né Beleza, eu peguei aqui ó, aqui que nem tem as recompensas Tem um que aparece lá, melhoria das recompensas da feira tá Quanto mais você pegar desses, melhor vai ser recompensa aqui tá E tem um banquezer aqui para você estar alterando os itens que vem aqui Nessa feirinha aqui tá Eu vou mostrar aqui também para vocês neste vídeo Beleza, então já deixa o likezão aí para fortalecer tá Tem uma tática que o YouTube está fazendo aí de hypar Que funciona dessa forma É só você deixar o like que ele hypa o vídeo tá galera Deixa o like aí E até quem foi se inscreveu enquanto eu tô gravando É o Thiago Gonçalves Não sei se você vai estar assistindo o vídeo aí né mano Se você estiver assistindo deixa um salve hein Marque um minuto aí que você vê o seu nome né Beleza, tamo junto aí ó Beleza galera, deixa o likezão aí para fortalecer E vamos lá que eu vou abrir Ó, os caras estão tocando só um zero ali hein Ó Aramada Gênesis Olha, olha aí ó Um cupom galera Um cupom Olha o que dropou cinco engrenagens Uma arma da Gênesis Caraca Insano tá Vamos abrir todos esses bilhetes aqui tá Vamos abrir todos esses bilhetes Olha aí, agora veio o fraquinho né galera Vem as carceiras Tá, veio mais material eletrônico ali também Vamos abrir um por um Poder tá vendo aí Tá, pega dos minigames Material eletrônico vem bastante né Tá, glockzinha Beleza Pelé, pelé Pelas nossas possíveis recompensas Pólvora, mola Aqui vem bastante Viu outra bateria Tá Aplicador Beleza Olha aí galera Olha aí ó Chumbo Bateria viu outra Tá Beleza Vamos abrir todos Todos, todos, todos Shotgun 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 Beleza Olha aí, veio isso aqui ó Placa de chumbo né Todos, olha Tá, pega mano Tô quitando Vamos ver o que mais Ah, olha aí ó É, textura de calor Aço E freixo Tá E vai juntando aqui ó Engrenagem Já tem 10 engrenagens Hein galera Eu não fiz esse vídeo antes Justamente por conta disso Arma da Genesis Mais uma shot Peça original E TSS Tá Beleza Eu não fiz isso aqui antes Porque eu queria tá Um nível máximo aí Pra eu poder tá mostrando As recompensas para vocês Né galera Quando olha o tanto Quando olha o tanto De 10 aí Tá Polímero Mais uma arma da Genesis A gente tá no total aí De 3 armas da Genesis Né galera Aí vamos abrir todos Esses piletes Isso aí Ó Vamos abrir todos Esses piletes Rapaz Qual ele é gigantesco Vamos abrir todos agora Vamos lá Ó Pá 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 Será que lotou Será que lotou Galera Eita Nóis E aí mano Tá da hora E aí Tá da hora Galera Beleza Tá sensacional Tá sensacional Do momento Deixa eu ver Como é que tá Aqui ó Tá pega Mano Olha isso Galera Olha isso E pra lembrar Que dá pra alterar Né Esse Esse Essa premiação Mostrar pra vocês E aí Vou deixar o baú Lutar Não Não sei se os itens Vem pras mensagens Galera Antigamente ia Mas hoje Não dá pra gente Adicionar nada No baú Então vamos ver O que a gente conseguiu Olha o total Mano Olha a quantidade De armas Galera Que a gente conseguiu Olha a quantidade De armas Galera Olha isso Galera É muita coisa Galera É muita coisa E mano Vamos lá Pro baguzeiro Então Vamos aprender O baguzeiro Se bora Vou colar pasta Aqui Já Certo Galera Já colei pasta Os meus cupons Voltaram Beleza Pra gente poder Tá mudando Os itens Que vem ali A gente vai precisar Ir no mapa Aqui galera E abrir baú Tá Pode ser qualquer mapa De farm Aqui no canteiro Tá do lado Então fica mais fácil Dar no canteiro A gente vai entrar Aqui no mapa Só quando não passa Não funciona Ou limpando dados Pra quem joga No iphone Desinstalar O jogo A gente vai precisar Tá vindo no mapa E abrir baú Beleza É Vou pegar Esse daqui Mesmo Ah é um bom Ó cara Se eu quisesse Achar motor Eu não achava Né Motor aí Na área verde Galera Por que tá precisando De motor aí Se eu quisesse Isso não aparecia Se tivesse missão Não vinha Ainda é o azul Vou levar pra base Vamos lá pegar O baú Tá A gente vai precisar Tá É Abrindo esse baú Aqui Tirando os itens De dentro dele Eu já tiro De dentro dele Ah eu ia trazer A motoca Pra cá Cara Mas Não tá tão longe Não Tá aqui Logo Né Ó já tá Deixa a gente levar O Nosso Motor Né Pra que serve Motor Da Ark Pra evoluir a moto Pra fazer bug Beleza Se esse classe quiser Voltar lá pro evento Agora pra gente ver As recompensas Que vai vir agora Né Vamos lá Agora sim Tá A gente fez Esse procedimento Agora vamos abrir Um bilhete Aqui ó Pra gente ver Vai aparecer Tá Aí ó Então mudou Caraca Mudou Mudou Vamos mudar Mais uma vez Galera Vocês viram A premiação Que veio Ó Tá vendo É sempre bom Tá fazendo Isso daqui Pra você Tá escolhendo As recompensas Aí Beleza Galera Deixa muito Muito Pro último dia Também não Mas às vezes Você vai acabar Perdendo Aí também Vai ter que ficar Fazendo Buggeira Fazer mais uma vez Voltamos Já Fui lá No mapa Só cortei Abri o baú De novo Beleza E vamos ver As novas Recompensas Voilá Tá Olha aí Galera Pra você Poder Tá mudando Esse é um dos Bugs Principais Da feirinha Pra você Poder Tá alterando As recompensas Beleza Tá aí Gostou Assistiu até aqui Galera Palavra-chave É feira Tá Deixa aí A palavra-chave Nos comentários Deixa que você Ajuda bem Sobre o vídeo Se inscreva No canal Se não deixou O like Deixa o like Galera Não vai embora Com o likezão Não Tá Se soubesse O quanto Que é importante O like No canal Qualquer Qualquer canal Do youtube Que você gosta Se você gosta Realmente Do canal É só deixar o like Então não Precisa fazer Muito Tipo Se quiser Se quiser Se quiser Se quiser Se quiser Se quiser Maravilha Tem aí Planos 1,99 Pra você Poder Mas é o like O like Já faz o canal Crescer De uma forma Surpreendente Conto muito Com a sua ajuda Beleza Tamo junto Um grande abraço E fui